E aí pessoal da Caras, tudo bem com vocês? Vitor Balciunas por aqui e hoje é sexta, então obviamente é dia do nosso querido e amado Sexta-feira Pop. E como eu sempre falo pra vocês, quem fica até o fim tem aquele direitinho de pedir aqui embaixo quem quer ver no próximo Sexta-feira Pop. E contabilizando ali, a maioria de todo mundo que votou não tinha outro resultado. A gente tinha que falar essa semana sobre Hayoung Jong-un, sim, a nossa integrante sul-coreana do Now United. Então se você quer saber onde fala, onde vive, o que come, com quem fala, quem são os familiares, tudo o que ela faz continua aqui no nosso vídeo que eu vou contar absolutamente tudo pra vocês. Então você já sabe, né? É só acompanhar. Bora lá! Ela que veio de uma cidadezinha chamada Dayjom, acredito que eu esteja pronunciando correto se eu falei errado já peço desculpas e aí vocês me ajudam aqui nos comentários me falando como é que é o correto mesmo. Ela que é a integrante mais velha do Now United, ela que é a nossa libriana querida e amada, tem 24, então 25 anos de aqui na Coreia. Eles contam um pouquinho diferente da gente, mas tudo bem. Ela é incrível, ela dança pra caramba e a história dela vai começar já. Então se prepara. A Hayoung é um pouco diferente dos outros integrantes do Now United. Isso porque ela começou a fazer balé com 3 anos de idade. Tá, mas aí vocês vão falar, Vitor, mas nos outros vídeos vocês falaram também que o pessoal já dançava com essa idade. Tudo bem, eu confesso, é verdade. Só que a Hayoung sempre dançou e nunca parou. Então assim, ela começou o balé com os 3 anos e nunca mais parou. Então foi dança, dança, dança na vida dela. E aí, num show de uma cantora local lá do país dela, ela ficou completamente apaixonada por essa cantora e ela decidiu também que ela queria música na vida dela. E foi a partir daí, aos 9 anos de idade, que ela bateu o pé no chão e falou É disso que eu quero viver. Quero viver de dança e de música. E ela contou com o apoio dos pais ainda bem. Mas essa não é a única coincidência que está na vida de Hayoung não, viu? Ela já acompanhava o trabalho e era super fã do Kaio Hanagami. Pra todos vocês que já são fãs do Now United, provavelmente já sabem que ele é o grande coreógrafo por trás desses clipes maravilhosos do grupo. Ela já era muito fã dele mesmo antes de chegar na Now United. Então eu imagino que foi uma dupla realização de sonho, né? Ela ia poder viver do que ela ama e gosta e faz brilhantemente e também ia poder trabalhar com esse cara que ela acha que é o verdadeiro gênio da dança. Mas não é só isso não, viu? Toda a dedicação da Hayoung dentro das danças fez com que o Kaio escolhesse ela como co-capitã dos treinos. Então, na ausência dele, ela está lá dominando a galera, botando todo mundo pra dançar. Então, assim, todos os integrantes da Now United são maravilhosos, todos dançam muito bem. Mas ela acabou ocupando esse posto e aí ela acaba liderando o pessoal ali na hora de fazer as coreografias e tudo mais. Tá tudo bem, né? A gente sabe que talento não falta em cada canto daquele grupo. E, além dela, quem também domina essa posição é também o Josh. Isso, quem não sabia, eu acho que também já podia deduzir também, né? O Josh também é cheio dos passinhos, todo preparado ali também. E ele também conquistou essa posição. Os dois dividem essa... esse cargo, se a gente pode dizer assim. Mas antes da gente começar a falar muito sobre a Now United, eu quero falar mais umas coisinhas sobre a Hayoung. Pra começar, dois anos antes dela sequer sonhar com a existência do grupo, ela se mudou pra Seoul, a capital da Coreia do Sul. Essa mudança se deu porque ela queria mais força dentro da carreira dela. Ela queria mais oportunidades pra tentar despontar e conseguir fazer a diferença no mundo da dança. Isso porque lá na Coreia do Sul, a dança é muito competitiva. Muita gente faz, muita gente manda muito bem. Então ela tinha que se destacar ainda mais pra não ser só mais uma, né? E, obviamente, ela conseguiu esse feito. E ela batalhou muito até chegar na Now United. Inclusive, já teve dias dela ficar até três dias longe de casa pra poder treinar lá no estúdio de dança. Então ela se dedicava mesmo. Se colocava lá e dançava até não ter mais essa energia nenhuma pra isso. E esse tanto esforço valeu a pena porque ela ganhou tantos seguidores nas redes sociais que ela acabou virando uma professora de dança pelo One Million Dance Studio. Isso no YouTube. Ela era uma professora desse estúdio e ela mandava super bem. Assim como ela manda muito bem agora na Now United. Mas nem só de sorrisos fazem a história de Hayoung. Isso porque ela, durante muito tempo, passou por uma situação complicada onde ela sofria muito bullying. E ela sentia que a hora dela se comunicar, a hora dela esbravejar tudo que tinha dentro dela, todas as coisas maravilhosas que ela tinha pra mostrar, era na hora da dança. Então ela usava o palco pra fazer tudo isso e se comunicar de verdade e mostrar quem ela era, né? Ela, aparentemente, não gosta muito, assim, de falar em detalhes sobre isso. Porque ela já comentou várias vezes sobre a situação, mas ela não costuma dar 100% dos detalhes. Isso que a gente super entende. Porque, né, ficar revivendo coisa ruim da vida não tem nada a ver, né? Mas agora que ela tá aí num lugar super positivo, tá mandando bem, tá dançando, tá cheia de amigos. Afinal, o que não falta são amigos ali dentro do grupo do Now United. Então, obviamente, que ela tinha que estar muito feliz. Mas eu vou contar pra vocês. Vocês acreditam que ela poderia, quem sabe, ter ficado fora do Now United? Sim, a gente poderia ter o Now United sem Hayoung. Isso porque ela foi convidada pra participar de alguns grupos de K-pop. Já imaginou ela, K-popera, dançando, arrasando, mas fora do Now United? Eu não sei se eu ia gostar disso não, viu? Mentira, a gente apoia ela em qualquer lugar da carreira dela. Mas a gente fica muito feliz que ela está no Now United, né? Ó, dedos cruzados pra ela nunca sair de lá. Mas o que ela já contou é que ela já passou por várias entrevistas com esses possíveis grupos de K-pop, mas nenhuma empresa passava pra ela a imagem do que ela realmente queria fazer. Então ela não sentia 100% segurança nesses projetos. Até que, finalmente, ela encontrou o Now United, ou melhor, o Now United encontrou ela, eu não sei. Foi aí um casamento perfeito, né? Mas aí ela foi convidada pelo Simon pra ir até Los Angeles pra poder fazer os testes. Conquistou o coração dele, de todo mundo que estava participando dessas audições. O resto da história vocês já sabem como a gente pode comemorar aí com todas as músicas do Now United e as coreografias. E, obviamente, só acabou em muito choro quando ela descobriu que ela ia representar o país dela. Gente, eu fico pensando nisso, né? É muito trabalho, é muito importante. Você imagina? Você representar um país inteiro, você tem que fazer sempre bonito, né? E eles sempre fazem, mas a gente fica... deve ser uma pressão bem grande, né? Mas já que a gente sempre fala dos gostos musicais dos integrantes do grupo, obviamente que a Haye 1 não ia ser diferente, né? Ela é completamente apaixonada por K-pop e um dos grupos preferidos dela é o Blackpink, inclusive que acabou de gravar a música com Lady Gaga, né? A gente tá aqui, ó, super animado. Lançou hoje, a gente já tá escutando. Imagino que a Haye 1 também esteja aí, ó, pulando de alegria. Mas e vocês? Vocês gostam de Blackpink? Vocês gostam de K-pop? Ou pra vocês é só aquele pop mesmo? Pop-pop, não o K-pop? Eu sei que tem uma diferença aí, gente, mas é super legal, né? Se você ainda não escutou Blackpink, corre lá pra dar uma assistida. Vai que você gosta também. Aí você tem mais isso em comum com a Haye 1. E ela é completamente apaixonada pela música Come Through, do Jared Zucan. Isso quem contou pra gente foi a nossa querida Anne Gabrielle, que inclusive, já vou avisando vocês, hoje teve live com a Anne pra gente falar do novo lançamento do Now United, que foi o Let the Music Move Your Body. E a Anne contou várias coisas ali pra gente. Então não vai perder essa entrevista depois do nosso Sista Pop, hein? Hey Yoon, eu lembro de música calma. Toda vez, toda vez a gente fala, Hey Yoon, põe uma música. Ela põe a música mais calma que ela tiver. Tem uma música chamada Come Through, do Jeremy Zucker. Ela é apaixonada, eu também amo aquela música. Mas às vezes a gente tá assim, no carro, todo mundo, põe uma música! Aí começa, Can you come through? Uh, a gente não! Foi um negócio animado! Bom, e falando em coisas favoritas da Ryun, vocês sabiam que ela ama coisas apimentadas? Chocante, né? Mas tem uma coisa ainda mais chocante que ela ama, que é feijoada. Quem que imaginar isso, gente? Coreia não comendo feijoada, eu acho sensacional. Imagino que eles devem ter achado o prato, de repente, muito diferente, né? Porque aqui no Brasil e lá na Coreia, a gente tem pratos bem diferentes. Mas que bom que ela experimentou e gostou desse prato. A gente fica super feliz quando alguém de fora curte a nossa culinária e também os nossos hábitos, né, gente? É super legal essa troca. Uma vez ela veio pro Brasil e, inclusive, comeu três pratões de feijoada sozinha. Imagina, isso aqui é amor mesmo. Mas esse amor nem se compara, nem chega perto do verdadeiro amor da vida dela, que é o churros. Isso mesmo, Ryun é apaixonada por churros. E ela já até brincou falando que se ela tivesse que escolher entre duas refeições completas, Hong Churros... Vocês já imaginam quem ela escolheu, né? Obviamente foi o nosso doce querido churros. E bora fechar o vídeo, então, agora falando sobre um compiladinho aí de curiosidades aleatórias sobre a nossa querida Ryun. Ela é doida pra ter uma alpaca de estimação. Gente, a alpaca é aquele bichinho que é bem parecido com a Leoma. Muitas vezes as pessoas até confundem. Ela é apaixonada por ela e queria ter. Eu também queria uma, Ryun. Se você arruma uma, me conta aí que eu também quero. Ela odeia filmes de terror. O que eu super entendo é que aquele terror dá uma tensão na gente, né? É preocupante. E, pra terminar também, ela é completamente apaixonada pela Viúva Negra. E diz que se tivesse que ser um super-herói, ela seria ou a Viúva Negra ou o Hulk. Eu achei sensacional. E tem uma mudança de um pra outro bem grande, mas os dois são maravilhosos. E tem mais uma curiosidade. Ela sempre leva com ela um coraçãozinho de pedra que ela ganhou de presente. E é meio que o amuleto da sorte dela, né? Vocês têm algum amuleto da sorte? Daquela coisa que vocês sempre carregam com vocês? Que eles falam, cara, se eu não sair com isso, não vai ser legal o meu dia? Bom, pra ela é esse coraçãozinho. Bom, gente, a nossa sexta pop vai ficando por aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado das nossas curiosidades. Continuem acompanhando os vídeos aqui do canal, que a gente tá cheio de Night United. Tem pop também. Então, ó, vocês não podem ficar de fora. A gente já falou sobre o Josh, sobre a Hina, sobre o Noah, sobre a Anne, a Sabina. Então, assim, ó, o que não falta são integrantes do Night United aqui no nosso quadro. E você pode escolher o da próxima semana. Então, comenta aqui embaixo, fala pra gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Assim você não perde mais nenhum vídeo, valeu? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau, gente!